Algumas mulheres após os 35 anos continuam ainda com acne ou até desenvolvem acne, elas nunca tiveram acne e passam a ter acne. E nós chamamos isso de acne da mulher adulta. E por que que isso acontece? Pode ser algum distúrbio hormonal ou pode ser apenas alguma sensibilidade alterada, aumentada na sua pele aos seus próprios hormônios. E também isso pode ser agravado por um skincare inadequado, então excesso de uso de produtos, com texturas inadequadas, com aumento de oleosidade. Então se você tiver acne da mulher adulta, que é essa acne após os 35 anos, que predomina nesse terço inferior da face, procure o seu dermatologista.